Olá, olha só, tem muita gente perguntando a respeito do que deve e o que não deve comer. Bom, quando a gente usa a voz, a gente precisa ter força, ter resistência para falar, né? Então a gente precisa ter uma boa alimentação. Um bom carboidrato e uma boa proteína, duas horas antes de se apresentar, antes de usar a voz, é muito importante. Gente, eu estou falando isso porque já aconteceu de pessoas chegarem no consultório, estarem no meio de um tratamento de fonoaudiologia, tudo em ordem, com os exames todos em ordem, e estarem roucas por conta de não estarem comendo carboidratos, tá? Ou então, aquelas pessoas que estão com aquela dieta mais vegana ou vegetariana e não estão fazendo o uso da proteína da maneira adequada. tem que substituir bem, tá? Tem que ir numa nutricionista, dar uma olhada para ver como é que está a sua alimentação, fazer uma alimentação bem balanceada, para que você não perca a força, para que você não perca a resistência, porque senão a voz fica fraca, falha, e você começa, na verdade, a não ter condições de cumprir as suas metas de trabalho, tá bom? Então, um bom carboidrato e uma boa proteína, duas horas antes, para manter depois o estômago vazio na hora que você for trabalhar, é importante. E durante o processo de trabalho, pode comer umas frutas secas, que as frutas secas vão te dar energia suficiente para você acabar o seu dia, a sua maratona, de forma efetiva.